Não, 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 não Que eu não tenho mais A sua vida tá em outra Um coração não sabe o que faz É muito sentimento pra uma pessoa Eu pego o bebezinho Encoço em minha boca Pra matar a vontade de um beijo seu E essa solidão de alguém Que me perdeu, que me perdeu Eu pego o bebezinho Encoço em minha boca Pra matar a vontade de um beijo seu E essa solidão de alguém Que me perdeu, que me perdeu Hoje eu tava imaginando Aquela cena quente e forte Uma loucura só nós dois no carro Eu te beijando toda Tirando sua roupa E eu parecendo um cigarro Porque sei Que eu não tenho mais A sua vida tá em outra E o coração não sabe o que faz É muito sentimento pra uma pessoa Eu pego o bebezinho Encoço em minha boca Pra matar a vontade de um beijo seu E essa solidão de alguém Que me perdeu, que me perdeu Eu pego o bebezinho Encoço em minha boca Pra matar a vontade de um beijo seu E essa solidão de alguém Que me perdeu, que me perdeu No, 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 no